e as taxas do tesouro pré-fixado com vencimento para 2029 atingiram patamares lá de maio de abril desse ano ou seja cinco meses atrás isso é uma excelente oportunidade para quem procurava uma alternativa de investimento que fosse segura que desse um ótimo retorno aí por ano foi em primeiro lugar se você não conhece o tesouro direto é um programa do governo federal que ele disponibiliza para investidores pessoas físicas a oportunidade de você investir em títulos do governo na dívida do governo federal porque que esse é um excelente investimento primeiro lugar é considerada o investimento de menor nível de risco que existe entre todos os investimentos investir no governo federal por mais que não possa parecer isso é sim um investimento menos arriscado que existe afinal de contas um dos maiores credores do governo são os bancos né então se o governo quebra os bancos também vão quebrar economia vai quebrar né então quase que impossível é quebrar o tesouro direto então é um investimento baixo risco de baixo risco você pode começar a investir com pouco recurso com 30 reais você já pode fazer seus primeiros investimentos ali nos títulos do tesouro direto e também entre liquidez todos os dias úteis tá certo então em todos os dias úteis você consegue resgatar o seu investimento colocar a grana no seu bolso dentro do programa tesouro direto de fato existem alguns títulos disponíveis para investimento Quais são os principais tesouro selic tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA mais nesse vídeo aqui específico tô falando do tesouro pré-fixado com vencimento para dois mil e vinte e nove deixa eu abrir aqui para vocês ó a tela do meu computador olha aqui ó esses né aqui tem um site tesouro direto né que o tesouro direto.com.br é aqui você tem acesso aos títulos disponíveis para investimento então quais são os principais tesouro selic dois mil vinte e seis vinte e nove aí tem tesouro pré-fixado tem tesouro IPCA renda mais e tem vários vencimentos aí depois tem o tesouro renda mais e o tesouro educa mais são títulos novos foram lançados aí mais recentemente eu tô falando especificamente sobre esse aqui ó tesouro pré-fixado com vencimento para dois mil e vinte e nove chegou uma taxa aí de onze e meio por cento ao ano ou seja você investindo nesse título agora você ganha todos os anos até dois mil e vinte e nove onze e meio por cento ao ano de rentabilidade sabe o que que significa na prática pode fazer uma simulação aqui para você entender ficando aqui em simule quanto quero investir hoje vamos colocar aqui um valor de dez mil reais dez mil reais vamos colocar aqui em simular tá certo não coloquei aqui ó se você for investir todo mês aporte mensal qual o valor não coloquei a gente vai fazer um único aporte de dez mil reais clicar em simular significa que lá no vencimento desse título você vai ter um resgate líquido de dezesseis mil duzentos e noventa reais e 68 centavos isso aqui dá uma rentabilidade líquida de um pouco mais de 60 por cento 63 por cento de rentabilidade líquida considerando um investimento de baixo risco investindo no governo e que te oferece liquidez diária todos os dias você pode ter ali o resgate desse seu título caso você precisa do dinheiro e ele esteja ali uma boa rentabilidade tá certo o que que tá acontecendo aqui danilo se a gente for abrir aqui o histórico de taxa né então dentro do site do tesouro direto ele oferece para gente o histórico de taxa desse título com esse título lá no ano passado no ano de 2022 ali final do ano passado ele chegou em patamares de 13 por cento 13.67 e aí a gente vê a taxa caindo bastante né a taxa recuando bastante acontece que agora essa taxa taxa começou a subir de novo abrindo aí novamente uma excelente oportunidade de investimento para quem procurava investir no tesouro pré-fixado tá certo agora a taxa sendo negociada aí em 11.5 por cento 11 e meio por cento ao ano então se você investir é 60 por cento de lucro aí até o ano de 2029 só que qual que é o maior benefício desse título é o que a gente chama de marcação a mercado que que significa isso esse título aqui o tesouro pré-fixado no vencimento ele sempre tem o mesmo valor valor ou seja um título sempre vai ter um valor de mil reais sempre no valor lá no vencimento tem um valor de mil reais isso não muda no vencimento sempre vale mil reais só que até o vencimento essa taxa de juros que eu acabei de mostrar aqui esses 11 e meio por cento ela varia ela pode subir um pouco ela pode cair um pouco e com a variação dessa taxa de juros o preço do título hoje também ele varia ele muda então hoje a gente foi aqui o preço monitor clicar aqui em títulos preços e taxas no menu né a gente foi olhar aqui os preços do título pré-fixado 2029 tá com preço de 566 e 15 com uma taxa de 11 e meio por cento se essa taxa sobre para 12 por cento esse preço aqui vai cair mais vai cair para 500 se essa taxa cai para 10 por cento isso aqui vai subir mais vai subir para 660 700 reais dependendo aqui do nível de taxa tá certo tem um cálculo que a gente faz para entender essa marcação a mercado mas o que eu quero falar aqui para você e a tendência daqui para frente é que a gente continue assistindo aí o banco central através do cupom comitê de política monetária reduzindo a taxa de juros né derrubando a taxa de juros se isso se concretizar se isso realmente acontecer significa que a gente pode ter uma valorização desse título daqui até para o meio do ano que vem vem final do ano que vem em torno aí de 12 a 15 por cento de lucro em um ano né isso investindo em um título pré-fixado de baixo risco novamente tô falando mas que te oferece liquidez diária então se você já tiver ali 15 20 por cento de lucro já pode vender esse título e colocar esse lucro no seu bolso diferente de investir por exemplo num cdb pré-fixado aí que as corretoras oferecem só dá o liquidez no final do período então só depois de três anos quatro anos cinco anos é que você vai conseguir ver aí esse seu investimento colocar essa grana no seu bolso tá certo então assim neste exato momento tesouro pré-fixado com vencimento para 2029 é sim uma excelente oportunidade de investimento mas é claro nem tudo são flores né você não pode colocar aqui uma grana que você possa precisar qualquer momento não adianta você colocar aqui por exemplo a tua reserva de emergência porque pode dar ruim o título ele pode sofrer uma marcação a mercado negativa é quando você vai precisar precisar desse título precisar dessa grana você vai ter que vender com prejuízo isso mesmo tem pessoas que têm prejuízo investindo em títulos públicos porque investe errado não faz uma boa gestão ali dos seus investimentos aliás se você quiser aprender mais se aprofundar mais sobre investimentos seja em ações títulos públicos federais renda fixa um dos imobiliários as vagas para o meu treinamento formação investidor de primeira viagem já estão abertas como que faz para isso para você poder participar eu ver o conteúdo e se matricular o link na descrição desse vídeo aqui no primeiro comentário também você clica no link ver ali a grade do curso quais são as aulas que oferece e se fizer sentido para você para você faz uma inscrição e já começa hoje mesmo a fazer as suas aulas tá certo então as vagas estão abertas né a matrícula tá aberta passa agora aí ver se faz sentido para você faça matrícula e já começa hoje se aprofundar mais aí nos investimentos formação investidor de primeira viagem então como tava falando não existem muitos riscos né sim de investir nesse título risco de marcação a mercado para quem não sabe se planejar para quem investe de qualquer jeito agora se você tem aquela grana lá você não vai precisar para pelo menos aqui dois três anos tesouro pré-fixado convencimento para 2029 pode ser sim uma boa uma excelente oportunidade de investimento se você tá começando a investir agora a melhor forma para você começar a investir é colocando um pouco ali né formando a sua reserva de emergência eu já gravei um vídeo aqui no canal para falar sobre reserva de emergência falar um pouco como constrói quais são os melhores ativos para você colocar na sua reserva de emergência eu já gravei esse vídeo aqui no canal só que para esse vídeo não ficar muito longo já mostrei aqui os benefícios do tesouro pré-fixado eu vou deixar ele aqui do lado para você clicar nesse vídeo do reserva aqui de emergência e assistir ele aí para saber como que constrói a sua reserva de emergência se for o teu caso tá se você estiver começando agora se não estiver começando agora maratona o canal aí que eu tenho outros vídeos muito bacana falando sobre ações dólar com os imobiliários beleza não esquece de me seguir lá no instagram arroba eu danilo silva a gente se vê no próximo vídeo grande abraço tchau tchau